Bom, no momento em que o trabalhador não se organizou, mas se eu bocordo algum, se vão passar, tem um referéndum no qual a maioria do trabalhador não se corre para a FTA representar, e há reuniões do trabalhador expressando preocupações com a informação que o donador de trabalho agora aqui. Não donador de trabalho é contrato com o operador de cassino, está terminado no 18 de setembro, e a informação que o nacional é que o cassino lhe acera para a EDA. Com consequência, já que o operador informa financeiramente, não tem forma para pagar o trabalhador, não tem serviço, não sai parar, sai aqui, meia hora, e nós buscamos informações, verdade, que o operador aguarda confirmar que tem vários problemas, não. Sendo que o operador não está trabalhando, mentrestando, nós assintos se vão passar, e também esse máquina se sinta atrópico com a FTA e com o abogado em companhia, para mim, para mim, que não confirma um protocolo, que está a regla, e ponto não específico, para mim, que não derente de negociação mesmo. E ponto principal está com a que está confirmando que o cassino, contrário ao pensamento de que ele será no 18 de setembro, e que assim, não é que ele não será mais. Isso é notificado que o problema está resolvido, mas tem bastante preocupação aqui com o SIGI. Tem reunião, há um lugar entre a FTA e o abogado, e o Excel Cercasino. A palavra, com a Bolleberg, é promissima de O'Horstice, para ver se firme um acordo, e tem uma pura também de ter a claridade para o futuro do trabalhador. É dono, não, de edifício aqui, e se não gotar, dono de licença, obtém licença para operar o cassino, e o grupo aqui, de Lionstone, é informar que o outro ano não quer renovar o cassino aqui, consequentemente, por um período, não tem um cassino de operação. E ponto não, que tem que tratar debidamente, para sobreviver o papel de mais ou menos 55 para 60 treinadores, e a grande maioria não, com a quantidade de serviço, e temor de grande, não por aí, não tem problema, não é sério, igual que o caso do O'Horstice Casino, maneira boa, um ano e meio passado.